...disso já eles que se não fosse a família igreja não tinha nada disso não sei errado, eu sou hoje em dia essa revolução mundial que tem é porque eu vim pra cá passei sufoco aqui no começo, seria pedir mão na rua eventualmente criei o UFC e hoje em dia tá muito curtindo isso continuando treinando, fazendo o que acontecer mas se não fosse eu não tinha nada disso e eu sou resultado daquela, do tio Carlos, do papai do meu x, quer dizer, eu vim de lá ou seja, toda essa ordem que o pessoal quer mudar hoje em dia, porque é um pouco de, como você diz um pouco de inveja, de recalco o problema é deles, não é meu, eu nem aí pra eles se o meu pai estivesse aqui eu não ia dizer nada de novo pra ele porque eu já não falei quando ele estava vivo tudo que eu tinha que fazer em vida, eu já fiz com meu pai, já falei, já agradeci tanto que quando ele morreu eu não precisei me dispor, não fui nada ver o corpo, entendeu sem vida num caixão, não precisei fazer a última vez que eu tive com meu pai ele estava com 94 e meio seis meses antes dele morrer fui visitar o velhinho no sítio em Petrópolis eu chego no sítio dele lá em Taipava ele me deu um beijo e falou olha, vamos pro Tatame que eu vou te mostrar um estrangulamento que eu tô aperfeiçoando fui pro Rio com ele, rolei com ele me sentou o sarrafo em 94 quer dizer, pra mim terminei no áudio, entendeu parei, não quero mais se ele voltasse agora e aí velhinho, vamos fazer uma brincadeira de novo entendeu, se ele aparecesse aqui um minuto mas já falei tudo que tinha que falar quer dizer, quando ele morreu eu dei uma festa não teve nada de sofrimento nada disso, porque é exatamente o que ele queria mesmo porque essas pessoas emblemáticas da nossa família grise que eu conheci todos eles morreram, mas continuam presentes todo dia que eu entro no Tatame eu tô representando o trabalho dele eu falo com alguém sobre saúde eu falo com o alemão do tio Carlos entendeu quer dizer, a margem que ele fez com isso o meu pai, quer dizer meus irmãos Rollins quer dizer, todo esse pessoal estão sempre presentes na minha vida eu continuo carregando a mensagem que eles queriam eu tô aqui empurrando do mesmo jeito então, meu amigo eu tô muito feliz com isso entendeu não tô não sinto falta deles sinto saudade como egoisticamente pô, queria tá brincando com eles aqui e não ali mas aquela aquela mensagem aquele recado eu continuo fazendo eu sei que eles são muito orgulhosos do que eu tô fazendo aqui em baixo portanto tudo certo maravilhoso muito obrigado